Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Murilo continua sendo dúvida na escalação de Abel Ferreira para Flamengo e Palmeiras. Treinador português não definiu a equipe titular, mas desfalques atrapalham o planejamento para o confronto. Não está confirmado na equipe. Flamengo X Palmeiras acontece na quarta-feira, 30, às 20h, horário de Brasília, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024. Abel Ferreira já sabe que não possui Estevão à disposição. Outra dúvida envolvendo a sociedade esportiva Palmeiras é Murilo, zagueiro titular com Abel Ferreira. No começo da semana, o defensor iniciou o processo de transição física, saiu do departamento médico alviverde. De acordo com o G, na terça-feira, 30, o elenco de Abel Ferreira encerrou a preparação para o jogo com o Flamengo. A princípio, Murilo avançou na recuperação, mas continua sendo dúvida para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Reforço para Abel Ferreira. A situação de Mike é o oposto. O jogador está recuperado e pronto para o jogo contra o Flamengo. Dessa maneira, o lateral pode começar na equipe titular de Abel Ferreira. Com o desfalque de Estevão, o treinador português deve optar pelo retorno de Dudu ao time titular do Palmeiras. O jovem atacante alviverde sofre um entorce no tornozelo esquerdo, mesma região que havia tido uma lesão anteriormente. A provável escalação inicial alviverde possui o Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. O momento do Palmeiras. Os resultados mais recentes da equipe não agradam a torcida palmeirense. No Brasileirão Série A 2024, o time não vence a dois jogos, resultados que deixam o alviverde na terceira colocação com 36 pontos. Na Copa do Brasil, a equipe espera reverter a situação e largar na frente diante do Flamengo. No Bolavit Palmeiras, você irá poder acompanhar os principais detalhes de um grau-jogo entre os clubes. Vitor Reis revela a dica de Dudu no Palmeiras para enfrentar o Flamengo. Veio conversar comigo. Jovem zagueiro tem ganhado espaço como titular nos últimos jogos do Palmeiras. Jogo grande. Na manhã desta terça-feira, 30, o Palmeiras treinou na academia de futebol e encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo, amanhã, 31, no Maracanã. Em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o treino foi marcado por atividades táticas, com atividades posicionais de construção de jogo, seguido de um recreativo, finalizando a preparação para o duelo. Quem tem ganhado oportunidade nos últimos jogos, por conta da lesão do zagueiro Murilo, é o jovem defensor Vitor Reis, de 18 anos. Em entrevista ao Palmeiras, ele contou como foi a preparação para o Clássico e sua expectativa para o jogo. Palavras de Vitor Reis. Aconteceu e continua acontecendo tudo bem rápido, então a questão foi eu estar preparado nos treinamentos, dando o meu máximo e trabalhando bem com a equipe. Fez total diferença o acolhimento do clube e a parceria dos jogadores. Isso me ajudou muito. Quando eu entrei, pude me sentir à vontade e venho fazendo bem o que eu sei fazer, disse. O zagueiro ainda revelou que o atacante Dudu, ídolo do Verdão, veio conversar com ele durante a preparação para enfrentar o Flamengo, auxiliando na experiência do grupo. O time inteiro praticamente vem conversar com a gente, com os mais jovens, vem nos dar instruções, vem falar como é o jogo, que é um jogo diferente dos demais, que requer muita atenção. Hoje, por exemplo, o Dudu mesmo veio conversar comigo e deu algumas dicas. Isso ajuda bastante para quando chegar a hora da partida, revelou. Provável escalação do Verdão. O jogo entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terá a transmissão em tempo real do Bolavik Brasil a partir das 18h30. Um provável Palmeiras para iniciar o jogo é o Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis e Vanderlã, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. Técnico, Abel Ferreira. Palmeiras X Flamengo. Crack Neto crava Verdão se classificando na Copa do Brasil. O ex-jogador analisou o duelo e destacou quem vai passar de fase na competição nacional. Duelo de gigantes. Palmeiras e Flamengo iniciam amanhã o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Este é um dos principais confrontos desta fase da competição nacional. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 31, às 20h, no Maracanã. O jogo de volta acontece no dia 7 de agosto, às 20h, no Allianz Parque. Este jogo vai dar o que falar. As duas equipes são os principais campeões do futebol brasileiro e continental nas últimas temporadas. Os dois times irão travar mais uma disputa de grande competição. Existem muitas projeções e análises da partida. Uma dessas opiniões sobre o jogo foi feita pelo ex-jogador e apresentador Crack Neto, da Bandeirantes. Quem se classifica? Apesar de sua grande identificação com o Corinthians, onde é ídolo, Neto já se rendeu muitas vezes ao verdão e não escondeu que para ele, o time é um dos melhores do Brasil. Em sua análise, Neto deixou claro que para ele, o Palmeiras vai se classificar contra o Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele ainda destacou que neste primeiro jogo, que acontecerá no Rio de Janeiro, o Alviverde conseguirá um empate e vai garantir a classificação jogando em casa. Para mim, passa o Palmeiras. Para mim, empata o jogo, um a um. Equipes disputaram finais recentemente. Nos últimos anos, o rubro negro carioca e o Alviverde paulista disputaram duas finais. A da Copa Libertadores da América de 2021 e a da Supercopa do Brasil de 2023. Em ambas, o palestra saiu campeão. Após duas lesões seguidas, Chelsea se preocupa com a situação de Estevão no Palmeiras. Atacante é considerado um dos melhores jogadores da posição e já é tido como um super craque. É muito acima da média. Estevão é daqueles jogadores raros e que tem tudo para ser um dos melhores do futebol mundial em pouquíssimo tempo. É veloz, tem técnica e ótimo chute, algo muito difícil pela idade que ele tem, 17 anos. O Chelsea logo cresceu o olho e foi rápido para fechar a sua contratação. A diretoria do clube inglês logo viu que não poderia perder uma oportunidade de mercado e entrou em acordo com Leila Pereira. Real Madrid e Barcelona tiveram interesse, mas os espanhóis não quiseram entrar em leilão e o negócio acabou no colo do Chelsea. Abel Ferreira tem elogiado o garoto em quase todas as entrevistas coletivas. Preocupação inglesa. Nas últimas semanas, Estevão se machucou duas vezes e está fora do jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 31, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Essas duas lesões em um curto espaço de tempo preocupam os Blues. Há representantes do Chelsea no Brasil monitorando todos os passos do garoto. Como ele ainda é um jovem que precisa amadurecer, além de uma maturação adequada, o clube inglês deseja que tudo aconteça da melhor forma. Apesar dessas duas contusões, Estevão não deve ficar muito tempo fora dos gramados. O atacante vem tendo a melhor recuperação possível com os médicos palmeirenses. O Chelsea acredita muito no potencial do jogador e tem planos para ele assim que a joia chegar em Londres. Diferentemente de outros jogadores, ele não será emprestado, apesar de jovem. O Palmeiras também já o classifica como um jogador super importante e imprescindível, assim como foi o Hendrick. Abel Ferreira aposta no garoto para essa sequência da temporada. 85,3 milhões de reais, venda de Rony no Palmeiras ganha força e dois clubes dos Estados Unidos preparam propostas. Atacante vem sendo muito criticado pela torcida e os questionamentos cresceram bastante nesta temporada. Pressão por resultados. O Palmeiras tem um jogo importantíssimo nesta quarta-feira, 31, contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Primeiro confronto será no Maracanã, que estará lotado e os palmeirenses também estão em peso. A equipe palmeirense não vive um bom momento. Foram duas derrotas nos últimos dois jogos no Brasileirão e já existem críticas em relação ao trabalho do Abel Ferreira, além da pressão em cima dos jogadores. Rony é um dos mais questionados, por mais que goze de prestígio com Abel e também diante da diretoria. O atleta não tem sido titular absoluto, mas há críticas em torno do seu futebol sempre quando ele está em campo. Propostas chegando. A reportagem do Bolavik Brasil apurou que dois clubes dos Estados Unidos que jogam AMLs manifestaram interesse em sua contratação e estão dispostos a investir pesado para contratar o atacante. Recentemente, o atleta quase saiu. Na ocasião, o Verdão achou melhor mantê-lo e o maior artilheiro da história do Palmeiras acabou renovando seu contrato para permanecer no Allianz Parque. Rony tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2026. Os clubes dos Estados Unidos estão dispostos a pagar entre 12 a 14 milhões de euros, convertendo para a nossa moeda, e surgir em torno de 73 milhões de reais a 85,3 milhões. O jogador já pensou em deixar o Palmeiras algumas vezes e essa pauta pode voltar caso as ofertas se concretizem. A diretoria do Verdão não descarta fazer negócio e aguarda as ofertas. O jogador já viveu de tudo no Alviverde, teve ótimos momentos, ficou valorizado. Mas o ciclo nesse momento estaria mais próximo do fim. A paciência da torcida por ele já está bem pouca.